Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, que batida é essa que na balada é sensação